O meu nome é Manuela Holanda, eu sou oftalmologista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre retinopatia diabética. É um tema de extrema importância, principalmente porque muitos pacientes que têm diabetes não conhecem a alteração que pode acometer o olho nesses pacientes. Como o próprio nome já diz, retinopatia quer dizer doença na retina, diabética causada pelo diabetes. Então é uma doença que acomete os pacientes diabéticos e que geralmente afeta os vasos da retina, causando uma disfunção nesses vasos e alterações no fundo do olho. E o que é a retina então? A retina é uma camada mais interna do nosso olho, que para visualizar e para estudar, a gente precisa estudar através da pupila, com um exame que chama mapeamento de retina ou fundoscopia. Então a retinopatia diabética atinge essa camada mais interna, afetando seus vasos, que vai acontecer uma disfunção nesses vasos. São os pacientes que possuem diabetes e esses pacientes, os principais fatores para desenvolver a retinopatia diabética são a descompensação glicêmica, é o descontrole da glicemia. Então quanto mais descompensada, quanto maior o nível da glicemia, maior a chance do paciente ter retinopatia diabética e o tempo de doença. Estima-se que em 20 anos de diabetes, 90% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 vão ter retinopatia diabética e 60% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 vão ter retinopatia diabética. Então é importantíssimo esse tema a gente abordar aqui hoje. Muitos pacientes são assintomáticos, então eles não sentem nada, principalmente nos estágios mais iniciais da doença. Por isso também a importância do acompanhamento. Quando eles sentem alguma coisa, geralmente é uma baixa de visão, embaçamento visual, ou visão de manchas, ou pontinhos pretos. Então assim, como muitas vezes a doença é assintomática, a gente recomenda que todo paciente diabético tipo 1, a partir de 5 anos do seu diagnóstico, seja feita uma avaliação oftalmológica. E todo paciente com diabetes mellitus tipo 2, a partir do diagnóstico. Então assim que ele receber o diagnóstico, é importante que ele faça uma avaliação oftalmológica. Existem vários tratamentos, e isso vai depender do estágio evolutivo da doença. Então nos estágios mais iniciais, muitas vezes a gente faz apenas um acompanhamento e orientação quanto ao controle glicêmico. Conforme a doença vai evoluindo, pode ser necessário tratamento a laser na retina, ou injeções com medicações intra-vítrias, ou até cirurgia vitro-retiniana. Esse tratamento vai curar da retinopatia ou vai postergar as possíveis complicações? Vai controlar as complicações e vai evitar que evolua a doença. Eu gostaria de finalizar aqui, enfatizando a importância da retinopatia diabética. Ela é a principal causa de cegueira irreversível em adultos. Então todos os pacientes que têm familiares com diabetes, ou os pacientes que têm diabetes, precisa anualmente passar no oftalmologista. É importante fazer exames laboratoriais para a investigação da diabetes.